Menino, faz a fila aí, senão vocês não vão ganhar não, viu? Hoje é dia de macarronado. Quem tiver fora da fila, eu não vou dar. Eu já avisei, João Vitor, vai lá pro final da fila. Você já comeu. Agora você vai repetir. Ó, toma aqui. Obrigada, Tia Cleia. Põe mais salsicha? Eu gosto muito. Depois eu vou no final da fila, eu vou comer mais, tá? Obrigada. Toma, pega seu macarrão, pega um garfo aqui, ó. E vai lá pro final. Não entra na fila de novo, não. Senta lá no canto. Oi, Tia Cleia, obrigado. Nossa, que delícia. Na hora que eu acabar aqui, eu vou lá pro final da fila. Eu quero repetir. De novo, João Vitor. Toda hora que você entra na fila, menina, toma. Essa barriga sua parece um saco furado, toma. Leva lá. Pega aqui. Cuidado, tá quente, viu? Delícia. Ô, Leão. Você não vai querer não? Pega lá pra mim. Entra lá na fila. Pega lá pra mim. Depois eu vou te dar uma figurinha. Eu quero mais. Ô, Duda. Vem pra cá, senta aqui. Hum. Se você não quiser, se não me dá, eu como. Senta aqui perto de mim. Ai, Vitinho. Eu não vou te dar o meu, não. Tá gostoso. Vou comer tudo e repetir. Tia, tia Cleã, deixa eu não me dar mais. Só mais um pouquinho. Já lambe até o prato. Tá limpinho. Só mais um pouquinho. Obrigada. Já vi que na escola hoje teve macarrão, né? João Vitor com a blusa branquinha e suja de molho. Ah, menino. Quer ver? Comeu umas dez vezes. Fomeado. Hum. Põe essa blusa de molho. E você também, viu, Marido? Pode pôr essa blusa de molho. Vocês dois vão esfregar ela até sair isso aí. Já falei pra ter cuidado. Hum. Ah, menino. Tchau, tchau.